Ao ser de anciãos e príncipes de Israel, o irmão hebreu será julgado por aço de traição contra o nosso povo. Tragam Eloi o acusado à presença de todos. Nesta terça, oito e meia da noite. Eu não preciso ter estado lá para garantir que se Eloi nos traiu, não foi de forma intencional. Qual será a sentença de Eloi? Culpado ou inocente? E na próxima segunda, o momento inesquecível da história. A travessia do Rio Jordão em A Terra Prometida.